Galera, hoje o dia foi de sol Que ótimo, né? Só assim as roupas vão enxugar Pessoal, hoje eu convido vocês a conhecer minha casa Oi, pessoal Esse é o quarto da Rebeca Só que a cama dela tá no meu quarto Levei pra lá, mas ela não dorme só Ela dorme comigo Não consegue dormir na cama dela Oi, pessoal Aqui é a sola Ali é o outro quarto Esse é o meu quarto Aqui é a cama da Rebeca E a cadeia dela Isso Esse é meu banheiro Ainda tá em forma Quando Deus permitir, né? Ajudar que eu tiver mais condições Terminar de arrumar o banheiro Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha Bom, espero que vocês tenham gostado Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha